E aí, seus maconhistas! Bem-vindos a mais um vídeo, esse muito especial, porque... A gente tá sóbrio. É rindo de nervoso. E, ó, a gente não tá chapado, mas estamos com as peitas palosas aqui, né, velho? Tem lá na Loja 1.2, a nossa coleção How To tá em promoção, entendeu? Então cola lá na Loja 2, porque além de estar em promoção, também tem desconto se você pagar no Pixel no boleto. Tá desconto em cima de desconto, tá maravilhinho. Aproveite, porque acabou, acabou. Sober October, pra você que chegou agora, é aquele projetinho onde, durante o mês de outubro, eu fico sóbrio, né? A gente começou com o Léo, já é nosso... Meu terceiro ano, primeiro da Jéssica, né? Sim. Olha, o Léo deu pra trás, deu desculpinha, quer sair um jogo especial, e por ter desculpinha a merda, velho. Na moral, pode ir lá no Instagram zoar ele, que ele é fraco. Meu sonho sempre foi trazer todo mundo do 1.2. Nunca tive esse poder de persuasão. Porque ano passado, embora não tenha saído vazado pra mídia, pras redes de fofoca, o Leonardo burlou. Sistema. Que? O Leonardo perdeu. Ah, é? Você não lembra que ele foi fazer uma viagenzinha lá, com os amiguinhos lá dele? E aí, ele tomou 4 brindes. Agora, se o cara que tá fazendo o Sober October, ele já tava, mano, mais de 15 dias, mais de duas semanas, tá ligado? Aí, ele foi lá inventar de viajar com os brothers dele, que ia ficar todo mundo loucão. Pro cara ter a moral de falar que tomou 4... Ele tomou, no mínimo, 15. No mínimo, ele tomou 15, velho. Tipo, dobro fácil, tá ligado? E, mano, só 4. Eu falei, velho, 4 já é muito. Quando a gente volta do Sober October, geralmente, a gente já gravou nos outros vídeos, se você não viu, tá aqui no nosso canal, é só procurar Sober October. E a gente tá o quê? No terceiro dia? Hoje é dia... É? É isso? Terceiro ou quarto dia? Dia que a gente tá gravando, né? Você já sentiu alguma diferença? Na minha fome, principalmente. Na sua fome? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu muito, muito, muito. Primeiro que, assim, eu comecei a usar ganja pelo fato de eu não conseguir dormir direito. Muita parada acontecendo, até que um amigo apresentou. Eu falei, caraca, que sonífero natural gostoso! E aí, eu tô sofrendo com isso também, velho. Pro lance da comida, não tá dando tão bom, assim, entendeu? Eu me forço, muitas vezes, a comer, né? Porque eu sei que eu tenho que comer, mas eu não sei se tem aquela fome, né? Aquela lariquinha. Fuga larica. Aí, pro lado do sono, é a mesma coisa, cara. Dá uma, duas horas, e eu olhando pra parede. Tipo assim, desligo tudo. TV, celular e tal. Tento entrar numa transe, mas a parada não acontece. Então, eu tô dormindo o quê? Três horas por noite? O fato de eu ter passado já por dois Sober October me deixa mais tranquilo, porque eu sei o que vem depois. Eu acho que você tá sofrendo de ansiedade, velho. Porque... Nossa, só te falar, as mãos suam, velho. É, mano, os bagulhos suam. Tá mesmo, mano. As mãos estão suando aqui, meu parça. Dá pra fazer uma helada aqui. O primeiro ano foi extremamente difícil, que é o que você tá passando agora. O segundo ano que eu fiz com o Léo foi muito mais tranquilo. Até se você perguntar pro Léo, ele vai falar que... A gente tinha menos ansiedade, que a gente sabia que essa ansiedade era finita, que ela ia ter um fim, saca? Assim, eu tô confiante, velho. Eu realmente... Eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque eu nunca perco. Eu nunca perco, cara. Eu tô desafiando você. É, eu sei. Eu tô me segurando na sua experiência, tá ligado? Toda vez que eu passo mal, eu mando uma mensagem pro Léo. Ai, meu... Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar isso, cara. Porque eu tô sendo psicólogo da Jéssica, e não tô ganhando nada pra isso. Tô parecendo um coach, filha da puta. Que tipo, eu... Não, Jéssica. Mano, você vai ver, no final desses dias, você vai mudar sua atitude. Você vai... Você é forte. Mano, como você tá acreditando em mim? Imagina você chorando. Você tá acreditando em mim, Tiago? Porque eu nem acredito. Eu falo assim, Jéssica. É por isso que eu tô aqui. E aí, eu solto a mensagem e falo assim... Que saco! Por que eu convidei ela, velho? Que peso, velho. O Léo, pelo menos, ia jogar o jogo dele, mexeu o saco. E eu não dei o que fazer, eu fico mandando mensagem. Mano, me deu um ciricutico que quando foi no último dia, 10h30 da noite, eu corri no mercado, comprei três beijas, tentei ficar o mais louco que eu podia no último dia, velho. Foi o que eu fiz, cara. Tudo ao contrário do que eu queria fazer. Mas eu acho que aí é como a gente age diante do desespero, né, velho? Tipo, é o último. Cara, quando eu vi que deu 11h, Mano, me deu uma faixa e você falou, filha da puta, vai, mano. Eu postei lá no meu Instagram, mano, bebendo que nem um louco. Eu acho que eu tava zonando, não. Tava realmente fazendo graça, óbvio, pros stories. Mas sabe qual a parte boa? Eu já sei qual que é o final. E eu recebi uma mensagem no meu Instagram que disse isso. Mano, eu assisti o vídeo inteiro e... Ver a gratificação, a sensação que vocês tiveram no final, mostra muito o quão valeu a pena tudo que vocês sofreram, tá ligado? Tudo que eu fiz foi não usar droga por 30 dias. Mas eu tô nessa pira, sabe do quê? Tô realmente me agarrando nisso, de que quanto menos eu quero fazer, mais eu preciso, tá ligado? Porque que pira é essa, velho? Só de ficar 30 dias sem, tá ligado? Não é difícil. Quanto que você acha que você tá pensando durante o dia? Você acha que você tá pensando mais ou menos do primeiro dia? Ganja, eu tenho pensado mais durante a noite. Porque aí tem uma parada na minha cabeça que é aquele negócio de fiz tudo do meu dia, meu trampo, tudo que eu tinha que fazer, beleza. Agora eu vou dar uma relaxada. E o dar uma relaxada é realmente fumão. Agora em beber, irmão... Pois é, né, Jéssica? Ainda mais porque assim, eu dei uma silenciada numa galera no Instagram que fica mostrando bastante badego, sabe? Pra eu não ficar na vontade. Só que não tem como com álcool, velho. Eu vou ter que excluir todo mundo, velho. Não tem como. Sabe o que é foda? Ainda tá muito cedo pra gente saber que mudanças aconteceram. Porque a última maconha que a gente fumou ainda nem saiu do nosso sistema. O corpo ainda nem teve tempo de se acostumar pra ver as mudanças que talvez vão incentivar a gente a continuar no caminho. Quando vai dando os gatilhos e você esquece por um microsegundo... O que você tá fazendo sobre o October? Muito ruim. Isso aconteceu, sei lá... Ontem você falou isso, que tava vendo um Instagram num bar. É, mano. Um bar mó da hora. Várias bebidinhas diferentes. Eu já peguei no sofá, olhei a hora. Eu falei, caraca, vou lá hoje. A hora que eu fiz assim, que eu levantei, eu só... Ops! Mano... E é muito doloroso. O problema é o quê? A gente tá super fichas. Não sei se você notou. Mas assim, você tá exagerando no treino? Porque isso eu acho que vai refletir. Pra caralho. Então, o que eu fiz? Na academia eu mudei meu treino pra um treino mais hardcore. Porque aí eu tô morrendo. Serotonina também tá como? Batendo firme. Tô tentando fazer isso. Tipo assim, coisas que eu gosto de fazer. Tô tentando encaixar na hora que eu vou fumar um beck. Por exemplo, ver um filme e ver uma série. Fumando um beck? Não, tomando um chazinho. Mudei só o tipo da erva. Comprei vários tipos de chás de sabor diferentes, que eu nunca tinha provado. Maracujá com morango, não sei o quê lá, blá, blá. E eu fico só nas experiências em casa, né? É impressionante como eu lembro. Agora, de tudo que acontece. É verdade. Porque eu não lembro, cara. Quando eu tô lá, mano, bebendo, fumando um. Aí tem hora que você, tipo, você desligou aqui. Aí você só tá assistindo. E aí a lembrança que eu tinha do seriado, eu falo, é bom. Tô assistindo agora o seriado e lembrando de tudo. Sei quem é o personagem, entendo a trama. Eu não lembrava a última vez que eu tinha tomado uma atitude sóbria. Ou pensado em um problema pra poder resolver totalmente sóbria. Porque, normalmente, a primeira coisa que eu faço já é... É fumar um bobo. Vou pensar nisso? Vou pegar um badeguinho, vou pensar mais com calma. E agora não, velho. Então, eu olho pro problema, aí eu fico... E é muito diferente, cara. Não tô falando que, nossa, é uma discrepância. Meio que limpo. Eu não sei explicar ainda a diferença, mas acho que depois vai ser melhor. É uma claridade mental que é difícil você colocar em palavras mesmo, cara. E, assim, isso vai vir mais depois do ano passar, os primeiros 10 dias. Que a gente realmente vai estar limpo dos bagulhos. E eu acho que nosso cérebro vai estar começando a juntar os pedaços pra lidar com as coisas que a gente lida no dia a dia, sabe? Então, eu não tô pensando nos 30 dias. Eu tô tipo, ah, um dia por vez. Ah, hoje eu consegui, top. É, é o lema dos alcoólicos anônimos. É isso, um dia por vez. Porque se eu for pensar, caraca, faltam quantos dias? Sabe o que eu acho que eu devia ter abordado, mano? De uma maneira diferente? Porque é o que eu mais ouço durante o Sober Octobre. A gente ativa com toda a galera pra fazer. Mal a galera se empolga. E aí, mano, primeiro dia é... Perdido o primeiro dia. Aí eu falo, é, você não tem... Você tem que passar uma vontade e dar uma sofrida. E, assim, vai piorar antes de melhorar. É fato, cara. Eu acho que também muitas das pessoas não conseguiram convencer amigos, velho. Teve um maluco que mandou... E fazer sozinho, né? Tenso. Teve um maluco que mandou mensagem no Insta que ele falou que acho que ele convenceu uns 5, 6 brothers. Imagina, mano, você fazer com 6 brothers. Que da hora! Sim. O quão mais fácil vai ser? É, lembrando que, assim, eu tô num nível muito hard porque o Leonardo, em casa, ele continua fumando. Ele não tá fazendo sober. Então, o cheiro de maconha continua no ar. Só não sou eu que tô fazendo a fumaça. Tá ligado? A verdadeira dominância sobre a vontade é você ter a chance de estar na sua frente e você não usar, velho. Dessa vez, eu joguei o restinho da minha cota, que a galera odiou nos meus stories. Foi só pra tirar onda. Era um prensadinho, velho. Eu ativei a galera sempre falando Ah, os 30 dias. E eu acho que isso é uma abordagem foda. Porque você coloca muito longe aquilo, cara. Sim! Se eu falasse, beleza, mano, tenta sober o October, mas faz assim, faz uma semana. E aí você fala, não, não quero e foda-se. Porque é muito mais fácil colocar pequenas etapas, pequenas vitórias, tá ligado? Que te acumula porque fala, caralho, passei o primeiro dia. É tipo o exercício, né, velho? É, é a mesma coisa. Mano, se você voltar a se exercitar, fazer alguma coisa que eu não tava fazendo, você fica Ai, mano, vou ter que ir todo dia, que saco, tá doendo. Quando você fala, mano, vou hoje. Se eu quiser, eu vou amanhã. E aí você começa, vai, vai. A what? Agora! Quantos anos você não fica sóbria, velho? Antes de eu fazer o primeiro, fazia mais de 10 anos. A gente experimentou tudo que é tipo de brisa, tudo que é tipo de droga. E, mano, a sobriedade também é uma droga. Sabe um receio que eu tenho, cada ano que passa do sober o October é de parar de usar droga. O último sober o October eu não quis, cara. Eu só fumei pra gente gravar. Nossa, isso não vai acontecer comigo, certeza que não, velho. Nossa, mano, grava isso. Eu vou ficar babando, mano, esperando pelo amor que Deus. Nossa, não, não é. Não, talvez beleza, porque o primeiro sobre o October... O seu primeiro, como foi esse aqui? Tava. Tava morrendo de vontade, esperei até as 4h20. E isso é outra coisa que eu quero ver, Jess Cunha. Você vai experimentar o melhor baseado da sua vida, velho, pode ser um prêmio. Que nervosa. Você tá ligado, mano, aqueles ataques de riso? Nenhuma das vezes que o Léo a gente tentou gravar, depois o primeiro baseado juntos nunca deu certo, porque a gente fica imprestável. E o William, quando a gente... Quanto é que a gente zoa o William aquele? Não, cara, eu fico muito louco, eu fico em posição fetal. A gente... Para, só, mano, fazendo chacota. E, cara, te faz respeitar as pessoas que... Porque quando você fica um mês sem fumar, você tá a dois peguinhas, mandar ataque de riso. Quanto tempo você não tem um ataque de riso, meu parça? Já não vale só pelo primeiro baseado? Eu acho que vale, velho. E eu tô muito curioso pra outra parte sobre o October, que é muito marcante. O quê? Que são os sonhos. Não. Os sonhos, cara. Os sonhos são intensos, param caralho. E até é perigoso que você fica viciado em dormir, mano. Porque você começa... É gostoso, velho. Você tem os sonhos lúcidos, é muito intenso, é diferente. Não é aquele sonho bagunçado que você fala... Ah, tava na sua casa, mas não era a sua casa. E era você, mas não era você. E aí depois eu tava com minha família. Não, mano. São sonhos muito vívidos. E você lembra de tudo. Principalmente você que fuma exatamente antes de dormir. Você dá um peg e vaza. Porque a ciência por trás disso, não é que eu saiba muito, mas realmente a maconha reprime a fase REM do sonho, né? Que é a parte do sono profundo, onde você sonha mesmo. E essa parada é cumulativa, velho. Então, quanto mais tempo você tá fumando, mais ela tá ali, velho. Então, quando ela vê que a porteira tá aí, vai falar... Eita porra, mano! Ai, mano. A bosta é que eu só tenho um pesadelo cagado. Eu quero ver o que vai sair daí. Vou até deixar um caderninho do lado da cama pra eu não esquecer. Eu acho que a gente devia fazer um diário de sonho, porque é uma das paradas que eu sinto mais pesadas. Bom, a gente tem uma longa jornada ainda, né? Tá só no começo, a gente tá dando nossas primeiras impressões sobre esse Sober October. A gente quer ouvir de vocês também. Se você tá conseguindo fazer, se você consegue convencer os seus brothers, conta as histórias aqui no comentário que a gente quer ouvir. Hoje de madrugada vai sair também um podcast onde a gente lê as histórias da galera aí, de vocês sobre o Sober October. Então, vai estar aqui na descrição, fechou? Eu já tô recebendo umas histórias boas, fiote. A gente ainda tá tendo uns ataques de ansiedade. Vocês acham que eu tô brincando? E sigam a gente no Instagram também, porque a gente tá postando direto as paradas sobre o Sober, tipo, dia 3, dia 4, enfim. E tem antenado para os próximos capítulos. Muita coisa vai acontecer, mano. A gente tá quase chorando. É, mano. Manda forças aí, cara. Ajuda a gente, não atrapalha. Ó, agora. Você quer mais fumar ou bebê? Agora? Bebê. Também. Pra quem já desistiu e queimou largada e bebeu, brother, você não precisa, mano. Você pode começar agora, cara. Você não precisa fazer os 30 dias. Você que faz suas regras, cara. Agora partiu. Tchau, não aguento mais. Posso tomar no remédio? Meu coração tá morrendo aqui, mano. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aí no nosso texto legal, mas ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Como vocês devem saber, é difícil pra gente monetizar aqui na plataforma por causa do nosso tema. Então, se você quiser e puder ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, cola lá em apoia.se. Barra um dois. Tem vários planos, várias recompensas e a gente agradece do fundo do coração. E uma boa brisa. Quando o nosso cocô vai melhorar, a gente vai parar de se cagar. Mole, pelo menos. A gente não vai parar de mandar foto um pro outro de cocô, porque isso aí a gente faz mesmo. É verdade. Mas agora vai ser os cocôs bonitos, porque eu falei que vai ter até dó de ir dar descarga. Tá ligado?